Boa noite gente, fazer a música Sinceridade do Alisson Neide, tá? Vou dar uma corrida aqui por causa do horário, hein? Amém Sozar Mone Meu coração está seca E quase todo dia ele fica angustiado Me socorre Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Eu não consigo nem me levantar Me socorre Deus Eu estou amado Eu estou desesperado E vim aqui pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar O chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem Ficar de pé Eu te magoei Até te entristeci Mas mesmo desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partindo Estende a tua mão Enquanto eu tiver em adoração Foi só te adorando E me sinto feliz Porque teu coração estava vendo Forte assim Ainda tá dizendo que eu não vai morrer Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo E todas as camessas Eu sou o teu amigo Todas elas em meu tempo Irão sim Eu sou o teu amigo Filho meu Tu lembra quando eu disse Para lá pra lá pra lá Eu vou fazer de te uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse Para você Eu vou te exaltar Por causa da tua fé Do a perna boa Porventura eu não cumpri Tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar Tem que adorar meu filho Em vez de murmurar Tem que adorar meu filho Pra minha mão Se mover meu gato Eu tenho que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Preparar de reclamar Não adianta se espelhar Isso comigo não vai funcionar O mundo não te encontra de ti Tu tem que respeitar-me Cuidado que te criei Só vai ficar rodando Não adianta se espelhar Não adianta se espelhar Eu vou te exaltar No teu marido Não se esquecer e querer reclamar Sinto de ninguém Quem vai dançar Dessa dor eu não vou te tirar Só vai me derrotar No deserto, no resumo, no brilho Mas se tu se desfusar Em qualquer momento, tu me adora No piscar de olhos, esse vento vai passar Tu me adora e eu visita tua casa Tu me adora e eu visita tua família Tu me adora e eu visita tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os anônios Tu me adora e eu desmasso todo o ar Tu me adora e eu envio o Miguel para o meu pão E quando eu solto no céu Tu me adora e eu visita tua casa Tu me adora e eu visita tua família Tu me adora e eu visita tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os anônios Tu me adora e eu desmasso todo o ar Tu me adora e eu envio o Miguel para o meu pão E quando eu solto no céu Mas tem que me adorar Para de reclamar Só tem que me adora e eu desmasso todo o ar Mas tem que me adora e eu desmasso todo o ar E quando é momento eu me adora Num piscar de olhos Eu sinto que vai passar Valeu gente Teve umas traves aí Começou a aparecer notificação no telefone E aí eu me perdi na hora Mas é isso aí É uma honra tocar a música dessa dupla Deus abençoe vocês aí que assistiram esse vídeo Tchau Tchau.